Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vim falar pra você sobre uma ferramenta muito top que vai ajudar você a trabalhar com vídeos no YouTube. Se você não tem muito conhecimento de SEO no YouTube, se você não tem conhecimento como você posiciona o seu vídeo no YouTube, eu vou mostrar uma ferramenta top, eu já mostro algumas ferramentas aqui de SEO, só que essa aqui é voltada especificamente pra YouTube. Então, se você já gostou desse vídeo aí, deixa o seu like embaixo aí pra estar ajudando o canal e também se inscreva no canal, como eu sempre falo aqui também, pra que você possa estar acompanhando cada vídeo. Também que eu falo sobre ferramentas, técnicas, dicas e umas sacadas aí de marketing digital para afiliados. Bom, vamos começar aqui. A ferramenta seria esse, Vidi iKey. Essa extensão, na verdade, do Chrome que você pode utilizar no seu Chrome, que ele vai mostrar algumas estatísticas lá dentro do YouTube, você pode utilizar ele como uma ferramenta pra você, digamos, acompanhar ou até mesmo posicionar conforme os seus concorrentes. Ou até mesmo você consegue fazer umas pesquisas no YouTube pra você conseguir umas palavras-chave e assim você conseguir posicionar o seu vídeo no YouTube. Eu vou mostrar aqui, ó, essa daqui é a extensão. Eu vou deixar na descrição esse link aí, tá, da extensão e assim você pode instalar no seu Chrome. Ele vai aparecer algumas informações, né, que depois você pode fazer, faz primeiramente o login, né. Claro, você tem que fazer o cadastro aqui, ó, que no caso você vai colocar algumas coisas aqui, ó, o seu nome, o seu e-mail, né, tudo mais. O cadastro não vou mostrar aqui porque é muito simples e qualquer um pode fazer o cadastro. O que eu vou mostrar, na verdade, é a ferramenta em si, tá. Bom, primeiramente aqui tem alguns planos. Eu uso, atualmente, eu tô usando o plano gratuito, tá. Eu não tô pagando essa ferramenta, mas uma grande probabilidade que eu irei pagar futuramente, tá. Então aqui estão os planos também pra vocês, tá, se vocês quiserem. Eu não tô ganhando nada com isso porque, na verdade, é uma ferramenta, na verdade, que eu estou mostrando gratuitamente. E eu vou mostrar um canal de marketing digital que seria, digamos, você pode pesquisar uma concorrência, digamos assim. Não que esse canal seja meu concorrente, porque até mesmo é americano, tá. É do Miles Becker, esse aqui, ó. Ele é um afiliado também, ele trabalha com marketing digital lá nos Estados Unidos. E eu gosto muito dele. Não sei se você entende inglês, você gosta de ver conteúdos em inglês. Mas, é, você pode também acompanhar os americanos aí, que eles, praticamente, eles estão bem mais experientes do que os brasileiros aqui, referente a marketing digital. Só que também estamos avançando bastante sobre isso. Então, eu acompanho esse, esse afiliado aí, né, Miles Becker, que ele, Becker, né, na verdade, que ele trabalha bem com marketing digital para afiliados lá nos Estados Unidos. Então, o que que seria? Ele vai mostrar algumas pontuações, que no caso, você procura aqui o nome dele aqui, ó, Miles Becker, né, e depois você consegue verificar algumas coisas aqui, ó, referente ao site, ao site, não, ao canal dele. Aqui, ó, normalmente, quando eu procuro o nome dele, as pessoas procuram sobre online business, como ganhar dinheiro online e internet marketing. Então, é, digamos assim, é, marketing digital, né, digamos assim, ou internet marketing. Mas, também aqui, se você entrar no canal dele, você vai ver algumas estatísticas, normalmente, aparecem as estatísticas aqui, se você tem um plano pago, tá, que não vai mostrar pra mim porque eu uso gratuito. Só que, o plano gratuito, ele, ele vai, ele mostra bastante, é, bastante métricas, que é muito interessante. Que, ó, vou entrar aqui, ó, por exemplo, eu entrei num vídeo dele aqui. Vamos verificar, ó. Ó, aqui tem umas estatísticas, tá, a pontuação do vídeo aqui, a duração, né, do vídeo, é, contra as visualizações, que é o básico, tá, a visão geral. Aqui, a forma paga, se eu não me engano, ele vai mostrar o valor que ele ganhou, né, com vídeo e tudo mais. É, aqui tem as, as questões da razão da curtida, né, a maioria é tudo do YouTube, não tem nenhuma outra plataforma fora do YouTube. Vamos verificar aqui, ó, a pontuação de SEO dele, ó, tá 68,2, tá, mais ou menos, bom, mas, ele é uma, uma referência no marketing, ele não, atualmente, não faz tantas, é, tanto trabalho de SEO. Olha lá, o título, ele já tá falando que é muito longo, mas, mesmo assim, ele colocou, porque ele não precisa posicionar muito bem o vídeo dele, porque ele já é uma autoridade no ramo. Aqui tá falando algumas outras métricas, tá, ó, as inscrições nos últimos 30 dias, 4 mil, tá crescendo bem, tá, aqui, ó, esses aqui é os que mais importam, tá, pra vocês, ó, tags dos vídeos. Aqui vai tá todas as tags dele, se você até mesmo quiser copiar uma tag e outra, não vai copiar tudo, não, tá, porque, ó, lembrando, pessoal, não sei se você sabe que existe uma tag única. Eu não sei se ele tem tag única aqui, ó, deixa eu verificar aqui. Normalmente, a tag única significa o seguinte, ó, tipo, por exemplo, você tem aqui, ó, tag única, aí vai tá todo assim, ó, assim, vamos fazer assim, ó, a tag única, aí vai tá assim, ó, digamos. A tag única minha é essa aí, digamos, tá, você pode criar qualquer tipo de número, um monte de número aí misturado, que em todos os seus vídeos, você pode colocar essa tag única, quando você subir e colocar nas tags, você coloca esse código aqui seu, tá, porque daí, no caso, o YouTube, ele vai indicar os seus vídeos aqui do lado, lembra quando tem os vídeos aqui recomendados? Que ele vai mostrar o seu vídeo, porque a sua tag foi única, se você copiar a tag única dele, ele vai, é, indicar o vídeo dessa pessoa, desse Miles Beckler, né, então, não é o que você quer, na verdade, indicar o vídeo do seu concorrente nos seus vídeos, isso você não quer, né, você quer quem indica os seus vídeos, então, cuidado pra não copiar a tag única do vídeo dele, tá? Aqui também tem as tags do canal, que seria essas daqui, ó, Facebook Ads, é, muitos que a gente usa, é, marketing de afiliados, marketing de conteúdos, Miles Beckler, Beckler, né, então, assim, é, é uma ferramenta muito usual, na verdade, eu digo usual, porque você pode usar todos os dias que você trabalha com SEO, tá, para o YouTube. Eu já mostrei uma ferramenta SEO para Google, agora eu tô mostrando uma outra ferramenta para SEO, para YouTube, de uma forma gratuitamente, é uma extensão do Google aí, você vai instalar aqui em cima, tá, aí você, não precisa mexer nada, não precisa configurar nada, só instala ele, boa, aí você vai verificar aqui, vai estar mostrando pra você todas as métricas do YouTube, da sua concorrência, digamos assim, tá, então, é, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, espero que essa ferramenta te ajude bastante para trabalhar com vídeos no YouTube, e assim você possa ter sucesso com marketing de afiliados, não são todos que mostram, tá, ferramentas assim, eu mostro porque eu quero dar bastante, é, conteúdo de qualidade para você que é minha audiência, porque eu sei o quanto que é difícil você achar conteúdo de qualidade na internet, e nem todos querem mostrar, digamos, as verdades, né, por trás de tudo, os segredos do marketing digital, e eu não vejo nenhum problema nisso, porque o marketing digital está crescendo muito aqui no Brasil, e a concorrência, na verdade, é nós quem fizemos, porque tem trabalhos bons e trabalhos ruins, tá, então, na verdade, os meus trabalhos sendo bons, eu sei que a minha audiência gostam, e pessoas vão achar, meus vídeos vão gostar dos meus conteúdos, então, quem que faz a concorrência é você mesmo, tá, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta nova, nova entre aspas, né, porque já existe faz tempo, mas eu estou trazendo aqui no meu canal, e que vocês possam utilizar, bem ele aí, para o seu canal no YouTube, se você tem canal no YouTube de autoridade, que você aparece, como eu estou aparecendo aqui, ou até mesmo, se você não aparece nos vídeos, que é possível também você criar vídeos como esse, é, sem aparecer, e assim você vender bastante como afiliado, tá, ok? Espero que vocês tenham gostado, lembrando, se você gostou, pessoal, não esqueça de deixar o seu like embaixo também, e também não se esqueça de se inscrever no canal, assim você pode estar acompanhando essas novidades que eu estou trazendo para você, sobre marketing de afiliados, e também negócios online em geral, tá, ok? Então, eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.